Já é a terceira vez que está orçamentado os 30 milhões de euros em orçamento de Estado, sendo que, quando a execução dos projetos piloto, apenas 1% do orçamento foi gasto. A previsão é que poderá haver um milhão de cuidadores em Portugal neste momento a cuidar. E, portanto, é um número muito significativo da população portuguesa e que nós não podemos ignorar. Esse número de estatísticos de cuidadores enfermais foi completamente condicionado com a regulamentação porque só consideram passíveis de ser reconhecidos cerca de 138 mil pessoas, que são os cuidadores que cuidam de alguém que já tem complementos por dependência ou subsídio de assistência por terceira pessoa. Portanto, há aqui centenas de milhares de pessoas que estão a ser escolhidas apenas porque a regulamentação não está bem feita. A criação do Estatuto de Cuidador Informal foi um passo gigantesco para reconhecer estas mulheres, também alguns homens, sobretudo mulheres, que acabam por ficar sem a sua carreira profissional para cuidar de quem precisa. E este desalento que sentem os cuidadores informais, as cuidadoras informais, não nos pode deixar indiferente. A política tem de ser séria e tem de ser para valer. O Estatuto tem de ser para valer e não para fazer de conta. O que está num orçamento do Estado tem de ser para valer. É por isso que o Bloco de Esquerda aqui está também hoje, para dizer que o nosso compromisso com as cuidadoras informais, com os cuidadores informais, não é um compromisso para dizer que foi feito um Estatuto. Não, é um compromisso para que as suas condições concretas de vida fiquem melhores e para que sejam respeitadas e não descansamos enquanto não acontecer. Legenda Adriana Zanotto